Vamos ouvir Augusto Júnior, da Aspa, tá aqui escrito, depois Marco Leu. Vamos dizer a ordem, tá bom? Augusto Júnior, depois Marco Leu, depois o Jalba, depois o Jace, depois o Daíl Saran. Ok? A gente cerra. É isso que eu disse. Augusto Júnior, o Carlos também, mas o César tem que ser escrito. Então, Augusto Júnior. Augusto Júnior, vai pra Augusto Júnior. Então, o Teu Jace. O Estácio, desculpa, a Ação Estácio. Muita gente da Polícia Militar, por favor. Foi, hein? Agradeço a palavra. Porque o Gustavo, o povo conhece, o pastor dinheiro da Polícia. É louco, é louco. É louco. Boa noite a todos. Hoje o Júnior recebeu a luz que já foi completado, porque os colegas já fizeram o curso da palavra. Eu gostaria de propor, porque essa casa é aberta para o corte, que nós precisamos reativar o Conselho Municipal de Segurança Pública. Nesse caso, é um ponto fundamental. Mas, outro ponto aqui, que a comunidade e a sociedade precisam contemplar é o seguinte. Nos países, o que deu certo de segurança pública foi segurança pública comunitária. Quando você envolve a população, na escola, que é o tema aqui, pertinente, envolve os pais, professores e alunos, não tem como fazer segurança pública sem envolver os pais. E uma coisa que eu lamento, porque o Júnior foi a perda da Guarda Municipal no seu serviço de onda escolar. A sua presença continua na escola também, em auxílio à Polícia Militar. Então, o Júnior teve a descontribuidade no serviço pré-evitivo, que foi esse serviço que era executado pelo Guarda Municipal, que permitia à Polícia Militar se ocupar pelas atribuições. Então, acho que um ponto fundamental a ser reformado nesse município é o trabalho valoroso dos colegas da Guarda Municipal, que podem estar presentes nas escolas, no dia a dia. Não só a onda, a onda é o complemento do serviço da Polícia Militar, que o Policial Político está desocupado por outras atribuições. E um problema forte que a gente precisa encontrar nesse município para a solução, infelizmente, é hoje vencer o rol das empresas de ônibus também, e reglamentar a produção do motoboy. A gente fala aqui muito em tráfico de droga da violência, mas isso é comentado pela atividade irregular e legal que o município não quer enfrentar. A profissionalização do trabalhador, e cada ele de outros sociais, inclusão social, e de militares. A gente tem aqui um excesso de trabalhadores, que infelizmente fomenta o troco do tráfico de droga na unidade. Hoje, ele é um ano enfrentar e regulamentar o transporte alternativo, que é a produção do motoboy, gera uma empresa de ônibus que, de forma equivocada, acha que vai ganhar dinheiro, prejuízo. E por quê? Existe um excesso de profissionais, esses profissionais, nós, quanto emprego, temos que buscar a alternativa de fazer o chamado avião. E isso gera mais violência na cidade. Então, quando eu regulamento a profissão, eu consigo que a população identifique o trabalhador, porque ele vai estar paralisado de sua moto, o moto vai ser verdeira, ele vai ter uma placa, um colégio de objetivo, e a população vai identificar aquele trabalhador. E para a empresa de ônibus, não é que acha que é o mesmo prejuízo que vai sofrer, não. Ela vai ter uma diminuição de trabalhadores, porque muitos não vão conseguir ser mais regionalizados. E um outro problema, foi comentado aqui pelo Major Câmara, que eu acho que deve ter que enfrentar hoje, é a questão dos famerinhas. Eu acho que não dá para se falar aqui, se lança a boca, Major, e todos os presentes aqui, sem enfrentar isso. Por diversas vezes aqui, nós somos policiais civis, enfrentamos aqui, comerciantes e a delegacia reclamar de arrombamento no seu comércio, e esse arrombamento foi praticado pelo Flanerinha, infelizmente, pelo usuário de droga de tráter, que se reveste daquela profissão. E esses suportes de trabalhadores, que também tem gente que vem ali, cometa extorsão na pessoa que vai estacionar seu veículo ali, que, mediante aquela grave ameaça, é com a agida pagar. Tem um serviço que, Guilherme, é uma cidade turista, o cara, infelizmente, a gente tem que reconhecer que existe, tem que ter um trabalho de intervenção e de reacceleração desse usuário, mas o canal do trabalho dá, infelizmente, a ideia de apagão da cidade, pelas instituições públicas. Então, eu acredito que a gente fala que é mais um pouco do Carabó, a Zona Azul, mas resolveu um grande problema que estava, que era a questão do estacionamento, e deu a oportunidade de pessoas que trabalharem. Eu acho que você pode aproveitar algum problema de inclusão social, poderia ser o primeiro emprego para adolescente de escola pública que trabalharia um turno e outro teria uma sua atividade, ou você daria oportunidade para outras pessoas que trabalharem nesse turno, mas você teria aqui, garantido para a população de um cidadão que pagaria pelo serviço, que ele teria a segurança de não ter seu carro riscado, de não ser alcançado, e de pagar para ter o serviço de guardar. Eu não sei se a população concorda ou não, mas eu acho que se a gente não enfrentar esse problema do tráfico de droga que ocorre aqui do lado da delegacia, esses usuários ali, tanto trabalho ali e também fomento o tráfico de droga, e olha uma vulnerabilidade do comércio, e aí fazem seus arrombamentos, então eu acho que está na hora do município enfrentar esse problema, e o município dá uma solução para o pessoal do Noto Roi, que eu acho que é uma questão de imediato a solução que tem que ter esse município, Itabuna e plantor, eu conversei na semana passada com o Zé Presidente e o Zé Presidente e eles estão aguardando os efeitos da regulamentação Itabuna, mas a população pode padecer por um serviço sem qualidade, sem garantia. E o principal que a gente fala é que poderá trabalhar por, fazer inclusão social, é isso que eu entendo que de imediato ele vai ter que enfrentar essa solução. Obrigado, meu chácio. É, propondo a sucessão que você quis para o Zé Presidente já está doido agora, ali, oitado, para ir desse homem aqui até agora. Desculpa, eu tenho a vontade. É só o bem que muda, eu já falo cinco. É, três.